Eu amo meu ídolo, independente do que todos os outros digam. E você? Você vai continuar lutando pelo amor do seu ídolo? Luta! Talvez você não consiga conhecê-lo pessoalmente. Mas o fã, o fã não é aquele que conhece pessoalmente. Não é aquele que tem um quarto todo decorado com a foto do seu ídolo. O fã é aquele que independente de tudo, ele levanta a cabeça e continua seguindo o sonho dele. De um dia, talvez, conhecer o ídolo. Mesmo que na cabeça dele passe que talvez ele não vai conhecer, ele acredita que o dia dele vai chegar. Um fã de verdade é aquele que se o ídolo está feliz, ele está feliz. Se ele está triste, ele está abalado, mas tentando fazer o possível para ver ele. É difícil ser fã, né? Sei que várias pessoas já olhou para você e disseram sempre que ele nem sabe que você existe. Eu sei que doeu em você e sei também que você fingiu que estava bem, mas no fundo não estava. Sei que dói ficar horas e horas tentando ter uma simples curtida ou um simples comentário. Enquanto para você, esse alguém de quem eu estou me referindo ou de quem você ame, ele significa tudo. E para ele, você será apenas mais uma, no meio de milhares de outras fãs. Deve doer também quando alguém te julga por ter esse amor de fã, querer apenas um abraço no qual você jamais irá esquecer. E será um dia muito marcante na sua vida, mas calma. Você que é fã, tudo tem sua hora. Esse dia é tão esperado e inesquecível e irá chegar. E você vai poder dizer que demorou, mas chegou. E vai ser o melhor dia da sua vida. É nele que você pensa todos os dias, mesmo estando longe, do outro lado da tela. Basta ver o sorriso que você irá sorrir, não é mesmo? E eu venho aqui, escrevendo essa carta de fã, que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Única pessoa que consegue me tirar um sorriso sincero. E quando eu estou triste, me alegra. Que eu daria tudo para ter um abraço. E foi pela sua foto, cada vídeo seu, cada show, que me faz eu ficar mais apaixonada por esse menino de ouro. Em que de 10 vidas, 11 eu te daria. Esse garoto que me conquistou simplesmente pelo seu jeito. É difícil ser fã, né? Sei que várias pessoas já olhou para você e disseram que ele nem sabe que você existe. Eu sei que doeu em você e sei também que você fingiu que estava bem. Ele compartilhou meus sonhos, eu esperava que um dia nós compartilhamos nosso casa. Eu encontrei amor Para carregar mais do que só meus segredos Para carregar amor Para carregar filhos de nosso próprio Nós ainda somos filhos, mas nós estamos tão em amor Faltando contra todos os lados Eu sei que nós vamos tudo bem É hora Faltando contra todos os lados E eu sei que eu vou ficar mais do que você Be your girl Be your girl Be your girl Be my man And I see my future In your eyes Well baby I'm dancing in the dark With you between my arms Vem